Leonardo Silva Revisorio Revisorio Viajar nunca fez parte da minha rotina. E, para ser sincera, eu nunca pensei que fosse fazer um dia. Mas, alguns anos atrás, em um universo paralelo, eu era uma funcionária de TI numa empresa de telecom. E eu tinha um hobby nessa época. Eu gostava de fotografia. Só que a fotografia foi tomando um espaço cada vez maior na minha vida. E é uma atividade que ia cada vez mais me dando muito prazer. Ao ponto de eu chegar para o meu marido e perguntar o que você acha de eu investir nessa carreira de fotografia de casamento profissional? Casamento porque eu já sabia que eu gostava de balada. E aí ele falou, tem que ser agora. Ele achou ótimo, porque ele já era empreendedor. E ele achava muito legal que eu tivesse o meu próprio negócio. Então, alguns meses depois, eu estava diante do meu chefe, o Fábio. E ele estava me olhando com uma cara meio esquisita. Ele não estava acreditando que eu ia sair da empresa para ser uma fotógrafa de casamento. Ele achava que eu estava escondendo alguma informação, que eu não queria dizer para onde eu estava indo. Quando ele realmente acreditou que eu ia tentar uma carreira nova, ele perguntou, mas isso dá dinheiro? A reação dos meus amigos também não foi diferente. Foi contida, mas todos acharam loucura. Mas, ok, eu sabia que aquilo ia me trazer muita diversão. E eu sabia também que, se não desse certo, eu voltava. Não tinha problema. Então, algum tempo depois, eu estava em casa trabalhando com a minha equipe. O meu marido também, naquela época, trabalhava em casa. Eu já não tinha o problema do trânsito, porque eu gastava horas todos os dias para ir para o meu trabalho. Eu fazia o que eu amava, fazia muito bons amigos. Era uma delícia. E o mais curioso de tudo, eu passei a ganhar mais. Mas, um casamento que eu fizesse, já me dava mais dinheiro do que eu ganhava em um mês inteiro o meu salário. Estava tudo muito bom até maio de 2009, quando a gente fez uma viagem para Buenos Aires. Quando a gente botou o pé lá, a gente percebeu que aquela cidade tinha tudo a ver com a gente. Não tem como a gente não se encantar por Buenos Aires. E aí, meu marido me fez uma proposta. Perguntou, Paty, o que você acha de a gente morar em Buenos Aires? E aí, eu pensei, terei que fazer umas modificações nos meus casamentos. Eu fazia casamento todo final de semana. Eu poderia concentrar em um ou dois por mês, fazer um bate e volta no Rio de Janeiro, voltar e morar em Buenos Aires. E o dinheiro que eu ganhasse em poucos casamentos já era suficiente para me manter em Buenos Aires. Porque, em 2009, o câmbio era muito favorável. Topei. No ano seguinte, a gente resolveu fazer a mudança das coisas. Mas aí, a gente viu que ia ficar caro demais. Em 2010, a gente teve um esforço hercúleo para vender tudo. A gente tinha coisas que a gente tinha acumulado naqueles anos todos, naquele apartamento grande, que a gente nem sabia que existia, que viviam ali. E depois a gente conseguiu. No finalzinho de 2010, a gente vai, então, para a Argentina. Quando a gente coloca os pés lá, de novo, a gente percebe que é verão. E verão, em Buenos Aires, é tão quente quanto o verão carioca. Meu marido, que já não gosta de calor, sugere, vamos para o sul da Argentina, que o verão é mais ameno. E a gente espera o verão acabar. E quando o outono se iniciar, a gente vai para Buenos Aires e se fixa lá, como era o plano original. Então, nesse momento em que a gente está em Bariloche, a gente já percebe uma mudança. A gente já se sente muito aliviado, porque a gente não tem nada. A gente já vendeu tudo, a gente só tem algumas roupas, os nossos notebooks e o meu equipamento fotográfico todo. E a gente percebe que essa sensação é muito boa de não ter nada. Porque tudo que a gente possui, possui a gente. Quanto mais coisas a gente tem, mais a gente é ancorado. E a gente fica sem capacidade de se movimentar. Nesse momento, meu marido estava lendo um livro que falava sobre umas pessoas diferentonas. Umas pessoas que viajavam de forma permanente e trabalhavam pela internet. Mas elas não tinham casa fixa em nenhum lugar do mundo. Mas não é porque elas eram ricas, é porque o dinheiro que elas ganhavam trabalhando pela internet, elas investiam na viagem. Elas não tinham uma casa para manter com contas fixas para pagar. Nesse mesmo livro, o meu marido leu uma frase de Santo Agostinho. Essa frase dizia, O mundo é como um livro. Quem não viaja só lê uma página. E aí ele surtou. Falou, eu não quero ler uma página só. Eu quero ler o livro todo. Eu gosto de viajar. E aí faz uma outra proposta. Pathy, que tal se a gente vivesse com essas pessoas diferentonas? Aí eu falei, Hum, teria que fazer um novo ajuste nos meus casamentos, concentrar tudo num período do ano, passar três a quatro meses no Brasil, e os outros oito meses eu passaria tratando as fotos e fazendo os álbuns, trabalhando remotamente de onde eu estivesse. Falei, bom, legal. Naquela época, nós tínhamos também uma reserva financeira, que nos permitia arriscar. Bom, voltamos para o Brasil e vamos dar a notícia para os amigos e para a família. Afinal, a gente está animado. E aí a reação foi tenebrosa. Foi pior do que aquela, porque aquela foi contida. Essa não. Meus amigos, principalmente meus amigos da área de casamento, não entenderam. Falaram assim, você está maluca. Você está querendo jogar tudo o que você conquistou no lixo. Como assim? Você está bombando, como diz lá no Rio? Você está bem pra caramba. Como é que você vai fazer isso? E aí, nessa hora, eu realmente fiquei bolada. Fiquei... Tremi nas bases. E eu tive que fazer uma discussão com meu marido, levei o ponto à reflexão, e a gente entendeu o seguinte, que, realmente, desapegar dói demais. Não só das coisas materiais, que também dói, mas das conquistas nossas, principalmente as profissionais. Dói muito jogar fora o que a gente conquistou, às vezes, uma vida inteira. E é por isso que muita gente não faz nada diferente, porque esse medo é muito grande. E eu estava com esse medo também. É como... Mas a gente percebeu o seguinte, que existe um bem mais precioso de todos, que é o tempo. O tempo não dá pra recuperar. O segundo que passa não volta mais. Qualquer coisa, até a saúde, em certos casos, você consegue recuperar o tempo, não. E a gente pensou... A gente é muito medroso. Pra gente, é corajoso mesmo. É quem faz todo dia a mesma coisa. Quem deixa pra amanhã investir nos seus sonhos. Porque o amanhã pode não acontecer. E aí, é uma aposta muito arriscada. Pra gente, bom mesmo, é acumular experiências, aprendizados, amigos, amores. Isso. Além do mais, a gente vive num planeta tão interessante, com tanta coisa legal pra fazer, com tantas pessoas legais pra gente conhecer, com tantos cenários lindos. A gente vai se contentar em viver em uma cidade com o mundo todo à nossa disposição? Então aí, em finalzinho de 2010, começa a nossa jornada nômade. De lá pra cá, foram sete anos, 66 países e mais de 300 cidades. Em muitas dessas cidades, a gente ficou algumas semanas, há três meses. A gente teve uma experiência um pouco mais profunda de como os locais vivem. Mas, afinal, onde a gente mora? Bom, eu quero deixar claro que a gente gosta de um conforto. A gente gosta de banho quente e cama confortável. Então, a gente aluga aqueles apartamentos que já vem com tudo incluído. Já vem com roupa de cama, vem com toalha, vem com fogão, vem com geladeira, vem com tudo incluído. E a gente paga um preço cheio por isso. A gente tem muito pouca coisa, mas não é porque a gente não gosta dessas coisas. A gente ama essas coisas, mas a gente só não precisa tê-las. A gente pode usar as dos outros. E o mais surpreendente de tudo, nesses sete anos, a gente gastou muito menos gastou viajando do que parado em Niterói, no Rio de Janeiro, onde a gente morava. Quando alguém chega pra mim e fala assim, Patrícia, eu não tenho dinheiro pra viajar desse jeito. Aí eu pergunto, você tem dinheiro pra se manter no Brasil? Aí se a pessoa responder que sim, eu falo, cara, você tá bem pra caramba. Porque você tem dinheiro pra viajar o mundo, sim. Porque o Brasil é caro pra caramba, né? Comparado com outros países. A gente, nesses sete anos, os dois primeiros anos, a gente ficou meio na solidão. Eu e Vivi, Vivi e eu, ali, nas viagens. A gente queria fazer amigos, mas a gente só não sabia como. A gente não podia chegar pra alguém na rua e falar, oi, oi, ia ser meu amigo? Eu sou muito legal. Mas só que era difícil isso. Até que no início do terceiro ano dessa jornada, a gente descobre o Couchsurfing. Couchsurfing é uma comunidade online muito interessante, onde tem cadastrados moradores locais do mundo inteiro. E nessa comunidade, há eventos. E foram nesses eventos que nós fizemos muito bons amigos. E nós mantemos contato com eles até hoje. Bom, por falar em amigos, eu tenho uma passagem muito interessante. Em 2012, nós chegamos em Beirute, no Líbano. E a gente, quando chegou lá, a gente tava um pouco oprimido por aquele caos de cidade grande. Foi aí que eu tive uma ideia. Faltam amigos. Eu vou entrar no Facebook e vou escrever aqui se existe algum brasileiro por aqui, perdido, pra gente tomar um café, trocar uma ideia. E uma menina me respondeu, dizendo que ia chegar em Beirute no dia seguinte, porque ela queria passar o aniversário dela com o marido que tava embarcado lá em Beirute. E aí, eu falei assim, ótimo. Vamos nos conhecer, então. Essa menina já me conhecia, porque eu era fotógrafa de casamento, ela casou no ano anterior e ela tentou me contratar, mas, infelizmente, a data já tava ocupada. Mas a gente ia se conhecer no dia seguinte, então, a gente ia resolver esse problema. Agora, duas coincidências surreais aconteceram nesse momento. Uma é que o nome dela era Patrícia e o sobrenome era Figueira. Ou seja, ela tinha o mesmo nome e o mesmo sobrenome que o meu. E o mais surpreendente, ela fazia aniversário um dia antes do meu. Então, não preciso nem dizer que nós passamos nossos aniversários juntas, nós trocamos muitas ideias, ficamos grandes amigas, e eu comentei com ela, Patrícia, sabe qual é o auge da felicidade de um fotógrafo de casamento? É fotografar um casamento fora do Brasil. E ela falou assim, eu tenho como resolver isso. Porque, durante o voo, eu sentei ao lado de um libanês que tava indo pro casamento da sobrinha. Então, ela não descansou enquanto ela não convenceu a família da noiva toda que eu deveria fotografar o casamento da menina, mesmo que ela já tivesse um fotógrafo contratado. eu ficaria com as fotos mais legais, aquelas fotos mais emocionantes. E aí, tudo certo, tempos depois, eu estava lá, nas montanhas do Líbano, em Zarle, fotografando um dia incrível, fotografando um casamento com rituais tão diferentes, com rituais de dança, de música, de alegria, que era incrível, era muito próxima da alegria brasileira. Isso tudo por causa dos amigos. Essa é uma das muitas histórias que nós vivemos em que mostram que ter amigos faz toda a diferença numa viagem. O que a gente aprendeu disso tudo? Que existem dois mundos, o mundo dos noticiários e o mundo real. O mundo dos noticiários diz que o mundo é perigoso, que as pessoas são más, que elas não são legais, que elas não te ajudam. E, na verdade, o mundo real chega pra contradizer isso tudo, que a humanidade é muito boa, que as pessoas são muito legais, elas te ajudam e te acolhem. Se fosse assim, se a gente assistisse pra começo de conversa à TV, a gente não iria pra Ucrânia, que é um dos países que a gente mais ama no mundo, hoje. E é um país pacífico, com pessoas muito queridas. A gente também percebeu que a gente está no melhor momento pra viajar, que existe na história. Porque, se a gente olhar atrás, só no século XX, houve duas grandes guerras mundiais. Era difícil se locomover, de um ponto ao outro. Hoje, a gente tem alguns conflitos ainda, mas eles são pontuais. A maioria do mundo é muito pacífico. Então, e mais ainda, nós somos sortudos porque a gente pode usar a tecnologia em nosso favor. hoje é muito fácil você conhecer tudo de um país antes mesmo de pisar lá. Agora, pasme! Nós temos o melhor passaporte, que é o passaporte brasileiro para quem quer ser um nômade digital. Esse passaporte abre tantas portas, ele permite você ir sem visto pra tantos países que são significativos para quem quer ser um nômade digital. A gente aprende também a viver com pouco. Tudo que a gente tem hoje está ali, naquela mochila e naquela malinha. Ali tem as nossas roupas todas, roupas para dez dias. Eu levo também uma botinha, um tênis e um par de chinelos. E o meu escritório também está ali, porque todo o meu equipamento fotográfico e videográfico cabe naqueles volumes. A gente fez uma ferramenta para vocês fazerem uma autoavaliação se vocês têm tudo para ser nômade digitais. É um questionário que leva dois minutos para ser respondido, super gostoso, vocês vão gostar. Bom, essa vida é muito legal, mas a gente tem que fazer muitos desapegos. é muito difícil desapegar da família, dos amigos, dos lugares familiares, da nossa língua, da nossa cultura, da nossa comida, que pra mim é a melhor do mundo, principalmente a da minha terra, que é Belém do Pará. E também a gente tem que desapegar, muitas vezes, da nossa identidade. Em 2014, no finalzinho, eu decidi parar de fotografar casamentos para buscar uma terceira carreira. e foi aí que eu percebi como é difícil você deixar suas conquistas para trás e buscar algo que você ainda nem sabe o que é. Naquela época, eu não sabia. Eu estava completamente perdida. E foi aí que eu enfrentei um ano de 2015 inteiro doente, com sintomas físicos. Eu conheci hospitais e médicos de muitos lugares lindos que eu poderia estar aproveitando. eu percebi que os sintomas eram físicos. Eu sentia taquicardia, acordava meu marido de madrugada, falou assim, me leva para o hospital, porque eu vou infartar. Até meu braço ficava dormente. Chegava no hospital e não tinha nada. E aí eu percebi, caiu a ficha que, apesar dos sintomas serem físicos, a causa era emocional. Eu sofri deixar de ser a fotógrafa conhecida no Rio de Janeiro e passar a ser ninguém. Porque é difícil ser ninguém quando já se foi alguém. Mas a gente sabe que é preciso abrir mão para a gente conquistar outras coisas. Porque, como diz o ditado chinês, é preciso esvaziar a xícara para experimentar novos chás. Obrigada.